Eu já trouxe vários vídeos falando sobre spoilers de futuros lançamentos aqui do game, beleza? Inclusive esse aqui que vazou futuros banners e inclusive acertou o nome dos personagens da 1.2 e teve esse daqui também que teve um bastante destaque aqui no canal falando sobre o novo rover, né? Que muitos jogadores inclusive falavam que estavam muito cedo, ainda mais baseando, né? Sobre a Roy, o que demorou aí mais ou menos pra lançar a nova versão do protagonista depois de um ano e isso aqui eu fiz na 1.0, já falando que poderia chegar na 1.2 o nosso novo prota a gente sabe que não foi spoilado que teremos aí o novo prota, embora ele possa aparecer no modo história, não sabemos mas também teve esse vídeo aqui falando que o novo rover poderia chegar na 1.3 e pensando que até o momento que eu estou gravando esse vídeo não foi revelado um novo 5 estrelas quem sabe o outro 5 estrelas seja gratuito e dessa forma seria o protagonista já pensaram que isso poderia fazer sentido também? porque até mesmo a gente tem aí desde a 1.0 o lançamento de 2 5 estrelas por atualização mesmo que o Shangri-Lao vai chegar aí como um personagem gratuito aí pra gente na 1.2 por que não chegar um novo protagonista gratuito e assim hypear mais ainda os jogadores a conhecer aí a nova versão, ele podendo se tornar um personagem muito mais interessante porque atualmente muitos jogadores gostam aí do protagonista na sua versão destruição então poderia aparecer aí o protagonista e eu acho que poderia ser também super viável que isso acontecesse, ainda mais por todo o mistério que está acontecendo deles ainda não terem revelado aí esse personagem de 5 estrelas caso esse personagem revelado 5 estrelas apareça, caso esse personagem revelado caso seja revelado esse personagem de 5 estrelas isso não descarta que o protagonista também poderá ter aí a sua nova versão na 1.3 de acordo com os spoilers falam que alguns leaks visualizaram lá onde a galera estava testando os futuros personagens da Kuro que ele tinha elementos roxo e aí a galera teoriza que ele possa ser do elemento elétrico, raio aqui no game também que vai combinar bastante com a E-Line aí pra quem pegou a E-Line também então de qualquer forma eu acho que é super válido pensar nessas duas possibilidades que nós receberemos a versão do nosso prota um novo elemento não quero dizer que seja elétrico, pode ser apenas também uma paleta de cores para algum golpe dele não que represente aí a versão final do seu elemento também, ou tá certo? e outra coisa que dá pra embasar é que como a gente sabe embora a nossa Kuro Game se inspirou bastante do Genshin Impact para o lançamento aqui do nosso Whiffering Waves nem tudo eles estão copiando igual tá ali no Genshin Impact e os demais jogos a gente já teve aí uma grande expansão já na atualização 1.1 também várias qualidades de vida né melhorias de qualidade de vida em todas as atualizações fazendo com que eles estão, como posso dizer, acrescentando muito mais conteúdo por atualização para reter ainda mais os jogadores isso aí é muito bom e o que melhor do que trazer uma nova versão do prota que vai trazer, tipo assim, muitos criadores de conteúdo divulgando também se tiver 3 5 estrelas, que no caso vai ser 1 prota e 2 novos personagens 5 estrelas vai ser uma atualização bem recheada de personagens mas caso eles não queiram introduzir um novo personagem e não querem que a atualização fique apenas como 3 semanas igual eu trouxe no vídeo de como que seria uma versão de atualização de 3 semanas aqui eles podem deixar que o prota seja dado como em algum evento e assim ele fica como se fosse a segunda parte do banner e assim estendendo a atualização 1.3 para 6 semanas também isso aqui é apenas especulações mas de qualquer forma eu acredito que tem muitas chances do nosso rover aparecer aí com o seu novo elemento na 1.3 por causa dessas informações de não terem revelado o novo 5 estrelas até o momento e também de já desde a 1.0 a galera já vê que e já falar, melhor dizendo, nos murmúrios aí que nós teremos um novo protagonista e a qualquer momento ele poderia aparecer desde a 1.2 que não deu as caras mas talvez vai chegar aí na 1.3 é uma coisa que eu gostaria que acontecesse claro que eu gostaria que acontecesse eu acho o protagonista muito legal e o personagem que chama bastante atenção principalmente para jogadores iniciantes já que ele tem essa vantagem de você poder utilizar o elemento dele para construir mais combos o pano apenas um único personagem entre aspas também e a gente conseguindo algumas cópias dele mais gratuitas aqui também vamos lá game não travo aqui o frame para não passar vergonha na hora da gravação dos vídeos acho que o meu PC aqui está sofrendo há algumas horas aqui mas dá até para eu ativar aqui o espectro mas eu não uso o Proto nessa minha conta Asa que é onde eu tenho a... como é que fala? a Gen C mas na minha conta América onde eu tenho o Dian eu já uso bastante ali o Proto acho ele um personagem muito da hora na sua versão de destruição e quem sabe a sua versão elétrica pode ser tão benquista aí como é benquista a sua versão de destruição também beleza? eu acho que a comunidade iria gostar e até mesmo iria chegar mais ou menos a 1.3 mais ou menos no final do ano então temos aí o Natal temos o Ano Novo inclusive em Janeiro o Ano Novo Chinês também que eles comemoram é em Janeiro lá para terceira semana se eu não me engano de Janeiro que eles comemoram e iria coincidir também o lançamento da 1.3 embora fazendo meus cálculos aqui a 1.3 ficaria ainda 27 de setembro então teremos aí em outubro 4, 11 né? então ficaria aí em outubro na verdade a 1.3 não chegaria no Natal se lançasse aí na metade de outubro é não seria aí um presente de Natal para a gente de qualquer forma aqui mas nem que te olhar nessa parte que eu disse aí da história de Natal o que acontece eu acho que é super viável aparecer o nosso Prota na 1.3 por causa disso mas também pode não acontecer afinal de contas eram apenas leaks deduzindo que poderia acontecer e que ele já estava sendo testado também mas não temos nenhuma imagem oficial porque até mesmo as imagens de de como eu falo vazamento pelo que estão falando é a própria Kuro que está vazando os vazamentos então não é uma porque a gente não vê gameplay de ninguém trazendo aí conteúdo do servidor de teste de qualquer forma mas é só isso aí um bate-papo com vocês referente a minha expectativa que poderá aparecer o nosso Prota na 1.3 mas não estou querendo enfatizar que vai acontecer é uma expectativa não muito alta e também não é muito baixa eu acho que bem morna que isso poderia acontecer mas gostaria de saber de vocês se vocês têm essa depois se vocês já pensaram nisso ou não e caso não tenham pensado vocês acham que poderia acontecer com essa expectativa baixa morna alta ou nenhuma expectativa que isso possa acontecer também mas vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui tchau tchau tchau